Acho que tocaste aí na palavra certa, que é a pulverização dos meios. Antigamente as pessoas consumiam muito mais a informação, era televisão e era jornais, era lá que nós recebíamos o conhecimento. A internet, sei lá, a internet é coisa de 15 anos, talvez, que tínhamos acesso à internet. Eu acho que a primeira vez que uso a internet deve ter sido mais ou menos em 2004, portanto, isso vai há dois anos atrás, parece que o tempo não passa por nós, há 15 anos. E antigamente, quer dizer, nós para termos acesso à informação, ou para as marcas chegarem a nós, para comunicarem com nós, ou era com publicidade estática na rua, que essa aí continuamos a ver, televisão igual, rádio ou jornais. Portanto, hoje em dia, e a atenção do consumidor estava focada também nesses canais, portanto, a audiência da televisão era uma que já não é hoje, e também do rádio, acho que estará ela por ela. Mas, digamos que hoje em dia, o consumidor, ele está apto para ser impactado por muitos mais meios que antigamente não existiam. Portanto, é isto, nas formações eu até costumo mesmo falar isto. Ao fim de dois minutos dentro de uma sala com 20, 30 pessoas, eu pergunto sempre, nos últimos 10 minutos, desde que vocês chegaram aqui à sala, quem é que já mexeu no seu telemóvel e quantas vezes, não é? Portanto, hoje em dia, com smartphones, com toda a gente com pacotes de dados, toda a gente tem acesso à internet, toda a gente está disponível para ser impactada com publicidade a todo momento. Portanto, as pessoas, a partir do momento em que abrem qualquer coisa relacionada com a internet, seja uma aplicação, na aplicação vão os banners de publicidade, seja o YouTube que, pronto, tem publicidade, sejam as redes sociais que têm publicidade por todo lado, seja uma página na web que vão ser impactadas com publicidade por todo lado, seja uma pesquisa no Google, portanto, há publicidade realmente por todo lado. Portanto, o utilizador hoje em dia está muito mais disponível para nós, anunciantes, do que estava antigamente. E depois, e há outra coisa, que é publicidade na televisão, publicidade na rádio, publicidade em múlpies, outdoors, o que seja, a segmentação que é feita lá é uma segmentação muito geográfica, sociodemográfica. Nós, na internet, podemos fazer publicidade segmentada aos interesses. Portanto, eu a ti, João, que sei que tu tens interesse em vídeo, vou-te mostrar só produtos relacionados com vídeo. Eu a ti, João, eu não te vou mostrar produtos de mulher porque eu sei que tu és um homem e os restos interesses e sei qual é a tua idade e por aí fora. Portanto, é o poder da segmentação e é por isso que cada vez mais marcas começam a postar na internet porque têm este poder de segmentação. Ainda há muita má publicidade, também, atenção, toda a publicidade que recebeu na internet não é publicidade boa e segmentada. A mim ainda me chateia muito. Eu, às vezes, até a nível pessoal, eu uso adblockers. Portanto, um gajo que trabalha com publicidade e que faz anúncios, eu devia ser um grande embaixador para que ninguém usasse adblocker para que eu tivesse mais alcance, mas a nível pessoal eu ainda continuo a usar adblocker muitas vezes porque há muita publicidade mal feita e publicidade que te irrita. Aquela publicidade em que tu vais ao Record ver um vídeo da Tribela do Quaresma que são 5 segundos e tu tens que levar com 30 segundos da Evax, ainda por cima da Evax, que não tem nada a ver com aquilo que tu queres ver. Então eu não vou levar com 30 segundos da Evax ou da Colgate ou da Gillette, que estão sempre lá também. Não vou levar com esses 30 segundos só para ver a Tribela do Quaresma 5 segundos. Portanto, as pessoas fogem, as pessoas acabam por abominar a publicidade e usam os adblockers por causa desta má publicidade. Porque se a publicidade, e eu estou certo disso, se a publicidade for relevante para as pessoas, responder a necessidades das pessoas, as pessoas não vão usar os adblockers. Estou seguríssimo disso. Aliás, as próprias plataformas, o Facebook e o Google, tu no Google tens lá uma opção nas tuas definições de conta que tu podes ativar e dizer eu quero receber anúncios personalizados para mim. Eu tenho isso ativo e acho que isso aí é uma grande vantagem para os dois lados. É um win-win total. Do lado do anunciante, o anunciante sabe que vai estar a impactar pessoas que têm interesse naquele tópico que ele está a fazer target. Portanto, se o anunciante vende barcos, o anunciante vai só fazer target a pessoas que têm interesse em barcos. Portanto, é uma coisa super refinada. E do lado do consumidor, eu tenho interesse em barcos e se tiver a ver anúncios de barcos, para mim é ótimo. Portanto, é uma área que me interessa, está tudo bem. No Facebook, exatamente a mesma coisa. Portanto, é um win-win total. É bom para o anunciante, é bom para o consumidor. Portanto, esta publicidade é a publicidade que não chateia e é a publicidade que não incomoda ninguém.